Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Simbora! Vem comigo! Sorria! Sorria, já não há mais para o que chorar A tempestade já se acalmou Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu Assim é bem melhor, não há o que temer A vida nos ensina, ainda tem muito o que aprender Esse é o sinal, não se sinta só Existe alguém torcendo por você Acenda essa luz, decida se ver Com os olhos que Deus olha pra você Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Chega mais, pastor Dedé Júnior Sorria, Mr. Pingo! A alegria do Senhor é a nossa força! Vamos assim, ó! Sorriar, já não há mais para o que chorar A tempestade já se acalmou Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu Assim é bem melhor, não há o que temer A vida nos ensina, ainda tem muito o que aprender Esse é o sinal, não se sinta só Existe alguém torcendo por você Acenda essa luz, decida se ver Com os olhos que Deus olha pra você Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você Sorria, meu Brasil! Receba a unção da alegria! Valeu, Mr. Pingo! É isso aí, bebê Júnior! Vamos junto!